Trent Alert, com Tessa Peter Christmas Edition E já vieram, um fecha que nós vai antecipar praticamente a interluna acaba A cinema Black Friday, aí chega e junto com ele, oferta diferente caminda Black Friday, aí chega Eva Boutique, sai em diante de velhom britôren Uma das sacas maiante já vieram, tapete, corra, para cinema, bem shop E shop Eva Boutique, tá fenomenal Não somente bem bonita, só tudo que eu sempre vou esperar, de the latest, latest Dentro de um pouco, como é a remodela aqui E acessório, viste bem na mão a perro, mais importante, couture Tudo que eu me sei fabuloso, any time of the day, fantasticamente De sombra, de bichini, taz, e segur também, nice, brelo de solo Viste uma seleção fantástica de acessório Vos órgãos buscam algo especial, algo totalmente unique E acessório, que é celebridade que viste Igual eu vou pegar ela aqui, Eva Boutique E eu vou pegar ela de uma forma, que eu vou segurar com essa vira Bo Outfit, essa planificação que eu vou fazer Se eu vou pegar a noite específica E imaginava, agora que tudo que eu vou pegar aqui, Ana É Outfit, é demais, bonita Eu vou pegar agora aqui, e essa vierna aqui Numa oferta super especial E eu vou pegar aqui cada detalhito Detalhito bonita E uma vez que eu vou pegar e pegar esse desconto Não está, eu vou pegar o balão E eu vou pegar aqui até 30% para você comprar E para as pessoas que gostam da shop na Eva Boutique Bo Saco é marca mais hot Da Joseph Redkov e aqui com 3 segundos É bonita tela, né? Boa de bicicleta E aí, para também É design, isso é totalmente uníquo Mano essa aqui, Bo Saco pode subir aqui E é um único com um bonito outfit assim E é da corrente size G6 Fácilmente pode combinar assim Para diferentes caixões especiais E criar o próprio look Interessante sempre Para esse secret, secret Para uma mulher, para o Saco Kinaan Botanha Espanha-Stambe E bonito de girar Vou mirar o G6 Botanha-Spanha E no, cualquier Boteca Gold Você vai acompanhándo durante o shopping Salud! E amigos de Turcos A final de vou escorrer Botanha-Saco 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 Tem que 30% de desconto 30% Lembra com as coisas É bom taco bote Botanha-Saco 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 Moda